Olá galerinha, bom dia, bom dia pra todos. Como diz aquele velho ditado, quem planta colhe, eu plantei. E agora gente, tá chegando a vez de colher. Olha que bonito que tá aquele cacho de banana ali, ó. Vocês conhecem essa banana aí, gente? Essa aqui é aquela banana cruzada aí com... É a prata com maçã, que fala, né? E eu tô vendo aqui que ele já tá bem granado, né? E eu já vou cortar ele, né? Vamos cortar ele. E eu já vou mostrar pra vocês aí que eu vou tá cortando. Quem tá chegando agora, gente, já deixa aquele super like aí pra tá ajudando e reforçando o meu canal. Quem não é inscrito também se inscreve, viu? Olha que bonita essa roça. Banana é tudo de bom. E o sol não caiu porque tá escorado aí, ó. Tá vendo? Bom, eu vou cortar ele e já mostro pra vocês. Ó, como eu tô sozinho aqui, eu vou deixar o celular aqui... Não deu outro pé de banana, ó. O celular tá escorado no pé de banana aqui. Como vocês tá vendo, ó. Tá lá. Eu vou ver se eu consigo cortar lá. E vocês vão vendo aí. Se não o vento me derrubar o celular. O problema, gente, tem milho aqui. Eu tô com dó do pé de banana caindo aqui. Quebrar os pés de milho aqui, ó. Obviamente. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso aí, galera. Tá vendo aí? Olha que as bananas bonitas, gente. Olha. Acho que tá cheio de formiga. Olha que bonitas essas bananas aí. É isso aí, galera. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.